A BIDADE NO BRASIL A BIDADE NO BRASIL Imagina esse doente no nosso clipe Caraca, é seu moto inteiro aí dançando quebrando tudo Abre espaço que nós é pobre mesmo nascemos a si mesmo e temos é que trabalhar de quebra-vento cristal HBS olha o look dos moleque eu sei que as mina vão pirar quando eu passar com a roupa da escola indo jogar bola eu sei que minha mãe vai reclamar eu já tô com cheiro e com bapho de cerveja ainda é segunda-feira minha geladeira tá muito cheia tá muito cheia quem nasceu pra ser raia nunca vai ser pipa nasci numa família pobre rodeado por pinga é as mulheres que eu pego nem me querem de novo dorme lá em casa ainda come rosto com ovo Abre espaço que nós é pobre nascemos a si mesmo e temos que a trabalhar de quebra-vento cristal HBS olha o look dos moleque sei que a mina vão pirar eu tô no sol quente com suor no rosto fazendo vicio faz coroa lá no posto quem nasceu pra ser raia nunca vai ser pipa nasci numa família pobre rodeado por pinga não vai ser não vai ser não vai ser raspei o braço essa merda tá doendo minha mãe está dizendo eu não mandei você raspar tô lobisomem cheio de pelo nas partes não raspo não fico à vontade as meninas vão olhar quando eu passar com a roupa da escola indo jogar bola sei que minha mãe vai pirar 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 Abre espaço que nós é pobre mesmo pobre mesmo como é de rato Abre espaço que nós é pobre mesmo pobre mesmo como é de rato 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 Tchau.